Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Democratizar o acesso à rede mundial de computadores e levar a internet aos lugares mais remotos do país. O presidente Michel Temer participou hoje com prefeitos de todo o Brasil dar cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos. Quase 2.500 prefeitos e prefeitas assinaram o termo de adesão ao programa Internet para Todos. Por meio dele, o governo federal vai possibilitar o acesso à rede mundial de computadores em locais remotos que não utilizam a tecnologia. É o caso de Montezuma, cidade do norte de Minas Gerais. O prefeito de lá conta que quer utilizar o serviço para melhorar o atendimento à população. Tem impacto positivo. Eu acho que com isso também a gente pode pensar em outros meios de estar utilizando essa internet. Talvez ter um programa da prefeitura para a comunidade estar passando o que está acontecendo na localidade, para estar trazendo informações para a administração, para que a gente possa resolver o problema mais rápido. A conexão à banda larga nos municípios não vai ser de graça, mas o custo do governo federal vai ser menor do que o praticado no mercado, já que as empresas vão pagar menos impostos para operar o serviço. O prefeito de Boa Vista dos Ramos, no Amazonas, diz que a rede vai representar uma revolução no Estado. Nós que vivemos no interior do Estado do Amazonas, a gente já vive desconectado por questão da natureza, por questão da distância e de tudo praticamente. Então, com essa adesão do nosso município, não só do meu município, olha que eu sou perto. Nós temos municípios, por exemplo, que é 48 horas, tem município que é 3 dias viajando de barco da capital. Então, você imagina, por exemplo, a revolução que isso vai causar, o impacto que isso vai causar para todos os munícipes, para todos os habitantes do Estado do Amazonas. O programa Internet para Todos utiliza o sinal do primeiro satélite geoestacionário do Brasil lançado no ano passado. Com um custo de 3 bilhões de reais e capacidade para operar por até 18 anos, é ele que vai promover a conexão em banda larga para regiões remotas do país. Em terra, a Telebrás vai assumir a operação do serviço neste primeiro momento. Depois vai ter a participação de empresas privadas, que estão sendo credenciadas pelo governo. O município não paga pela instalação das antenas, apenas pela segurança da área e pelas despesas de energia elétrica. A expectativa é de que pelo menos 40 mil antenas sejam instaladas por uma empresa privada dos Estados Unidos, com uma média de 200 unidades por dia a partir de maio. O contrato permite aditivos aqui para frente, o custo para as prefeituras é zero, não tem nenhum custo. É o governo federal, através do nosso ministério da Telebrás, que chega lá, coloca a antena. Essa antena tem uma conectividade num raio mínimo de um quilômetro e meio e imediatamente a conectividade está implantada. O presidente Michel Temer defendeu que o Internet para Todos vai levar o Brasil à modernidade tecnológica no mundo. E hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros. E o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que abre crédito especial em favor dos ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Mais recursos para saúde, educação e assistência social. O governo liberou 2 bilhões para repasses aos municípios de todo o país. Nós vivemos numa federação de fachada. Nós precisamos realizar uma verdadeira federação no nosso país. E a união será forte na medida que os estados sejam fortes e especialmente os municípios sejam fortes. É isso que nós pregamos no passado, passado recente e que hoje nós estamos realizando. Dos 2 bilhões liberados, 1 bilhão deve ir para a área da saúde, 600 milhões para a educação e 400 milhões para o desenvolvimento social dos municípios. Os municípios beneficiados recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal fonte de renda de muitas cidades, especialmente as pequenas. É o caso de Poranga, cidade com 12 mil habitantes no interior do Ceará. O município tem passado por sérias dificuldades financeiras, uma arrecadação muito baixa, praticamente o município sobrevive só do FPM, dos repasses federais, dos convênios. E tem sido anos muito difíceis e com esse repasse do FPM vai ajudar a equilibrar as contas do município. Já em Eloy Mendes, cidade no sul de Minas Gerais, os recursos devem ser destinados à criação de postos de saúde. Com a falta de recursos, a gente está trabalhando bem dosado em todos os setores. A gente tem que analisar de que forma pode ser investido esse recurso, se é custeio, se é obras. Tem bairro na nossa cidade que a gente ainda precisa construir um PSF, investimento em obra no nosso hospital. Enfim, a gente vai fazer uma análise desse recurso para ver de que forma a gente pode investir esse recurso. Mas é muito bem-vindo. Proteção ao meio ambiente por meio da punição e conscientização de quem comete crime ambiental. Hoje foi assinado o primeiro chamamento público que vai permitir a conversão dos valores de multas ambientais em investimentos na recuperação de nascentes dos rios São Francisco e Parnaíba. A expectativa é investir mais de 2 bilhões de reais nos próximos anos em recuperação ambiental nessas bacias. E além de converter a multa, quem causou danos ao meio ambiente vai ter sim de reparar o dano que motivou a punição. É o primeiro chamamento público para que organizações sem fins lucrativos inscrevam projetos de recuperação ambiental nas bacias do rio São Francisco e do rio Parnaíba que vão ser financiados com recursos que têm origem na conversão de multas aplicadas pelo Ibama. Pela primeira vez, o dinheiro do meio ambiente, que não vai nem entrar no governo, ele vai ser investido em recuperação de áreas ambientais. Vão ser selecionados projetos para serem desenvolvidos numa área de 195 municípios na região da Bacia do São Francisco e de 213 cidades na região do Parnaíba. Os recursos devem ser aplicados em recuperação de áreas de preservação permanente, de vegetação nativa, proteção de nascentes, ações de adaptação às mudanças climáticas e convivência com o semiárido. Segundo a presidente do Ibama, mesmo com a conversão da multa, o infrator também tem obrigação de reparar o dano causado. Você tem que converter e reparar todo o dano. Então, o decreto que foi assinado, nós consideramos bem mais rígido do ponto de vista ambiental do que a situação anterior. Esse é o primeiro chamamento, depois da assinatura, em outubro do ano passado, de decreto presidencial que disciplinou a medida. Os autuados que manifestarem interesse em aderir à iniciativa podem receber descontos de até 60% nos valores das multas aplicadas. Segundo o Ibama, o potencial é de aplicação de mais de R$ 2,5 bilhões em multas a serem convertidas. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou os avanços alcançados na área ambiental. Recebíamos cumprimentos efusivos pela reserva de Alcatraz, que foi uma coisa do nosso governo. A ampliação aqui do Centro-Oeste, Chapada dos Veadeiros, a reserva biológica no Rio de Janeiro, 400 vezes aumentada. E agora estamos vendo a questão da preservação do oceano, das águas baninhas. Então, além do que, o desmatamento caiu enormemente, 16%. A Petrobras foi uma das empresas que já sinalizou o interesse em aderir à iniciativa, com o potencial de converter R$ 900 milhões em multas para ações de recuperação ambiental, o que pode representar investimentos de cerca de R$ 300 milhões nessas áreas. Só na Bacia do Parnaíba, a estimativa é que pelo menos 5 mil famílias sejam atendidas com ações socioambientais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho